Rick Halley, o cometa Aí eu falei assim pra ela, ó A parte de gravação Pegou bem! Deixa eu ver o piscito, eu quero Deixa eu ver o piscito, eu quero Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o piscito, eu quero Deixa eu ver Bloquinho dos piratas Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Italo, se vier Deixa eu ver o piscito, eu quero Consumir ganho Se essa moda é o pedaço Bagulho vai ficar certo Se essa moda é o pedaço Cheguei lá em feira Vou fazer piscito, eu quero Cheguei lá em feira Bora, bora Deixa Deixa eu ver o piscito, eu quero Deixa eu ver o piscito, eu quero Deixa eu ver o piscito, eu quero Deixa eu ver É o pé de frente É o pé de frente Caraca de quebrada é a novinha do pé de frente É o pé de frente Cadê uma menina pra fazer aqui? O cara tá de... Manda assim, manda assim Cadê? Manda assim, manda cinquenta Manda assim, manda cinquenta Manda assim Manda assim, manda cinquenta Manda assim, manda cinquenta Manda assim, manda cinquenta Bora subindo É, é o pé de frente Eu tô e sou o Cristóvão Pede, pede Caraca de quebrada é a novinha fazendo o pé Meu Deus, meu Deus Manda assim, manda cinquenta Manda assim, manda cinquenta Acabou o shampoo Você tá sem dinheiro, eu tenho jeito pra tu Passa no seu cabelo, não passa Você tá sem dinheiro, eu tenho jeito pra tu Passa, passa, passa Passa no seu cabelo, passa, passa, passa Você passa no cabelo, passa, passa, passa Bloquinho dos piratas As cinco produções, passa, passa, passa Ita하시는 C Notice A do Shopping Goube Sentindo da 9, na 9, na 9, na 9... Queeeeeeabla Sentindo da 9, na 9, na 9, na 9, na 9... Sentindo da 9, na 9, na 9, na 9, na 9 Foda gostosa da porra Foda gostosa da porra Foda gostosa da porra Mais uma vez Tô apaixonado pela minha namorada Ela é desgraçada, aceitada Tô apaixonado por essa porra Foda gostosa da 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 porra Dá uma blog, quem é esse maridão? Dá uma blog, quem é esse vendedor? Te pegar de quatro na frente do paletão Vou te pegar de quatro e agora Vem de quatro Toma de quatro Toma de quatro Toma de quatro Toquinho dos piratas Toma de quatro Toma de quatro Toma de quatro Calma pai, você é original, Calma pai, o momento é original Cortando dinheiro, raspando o asfalto, comendo viado Quem tá passando é a tropa do 244 Quem tá passando é a tropa do 244 O homem do cheiro é a tropa, raspando o asfalto Quem tá passando é a tropa do 244 Quem tá passando é a tropa do 244 Homem do Xené, as vãs duas quatro Homem do Xené, as vãs duas quatro Quem tá passando é a tropa do 244 Mais uma do bloquinho dos piratas É de 244, que ela se amarra É de 244, que ela se amarra Roça, roça, roça Faça tua pé com a minha pistola Roça, roça, roça valta meu pé com a minha pistola Roça, roça, roça Faça tua pé com a minha pistola Roça, roça, roça Roça, Ara ca co pain twists Eeeeh Roça cega na minha pistola, roça, roça, roça Olha o subito, olha o subito É de 2-4-4, ela se amarra E de 2-4-4, ela se amarra Roça, 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 roça Bora, bora, bora Olha o meu pé com a minha pistola, roça, roça, roça Olha o meu pé com a minha pistola, roça, roça Bota da pé com a minha pistola, roça, roça, roça Bota da pé com a minha pistola, roça, roça Vou nada Vou nada O tatá é foda, o tatá é funk O tatá é foda, o tatá é funk O tatá, o tatá, o tatá, o tatá O tatá é foda, o tatá é funk O tatá é funk, o tatá é funk Puta da recorde, puta da... Salut! Obrigado. 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 Obrigado.